Olha como ela chega, toda vaidosa, chamando atenção Nem perco meu tempo, nem olho pras outras, pra ela eu já mostro o refrão Tudo que ela gosta, se pede faço pra ela, de olho no futuro e visto o meu corpo nela É foda, dou tudo pra ela, ela gosta, eu sei que ela gosta, gosta de me usar Do beck e todo o resto, chamou o papai, cês são particular Frenética cansa, então puxa o cabelo na crise que tá, hoje eu vou me acabar Chamou, então vou pro arrebento, a pegada é forte, eu quero ver segurar, então Sei que está ciente da situação, se ramelar melhor tu nem colar Você não é minha última opção, embaixo do edredom que o bicho pega Eu, te conheci numa noite, como quem não quer nada Essa foi inesquecível, saímos do nolo e fui braço a casa Conheci todo o perímetro, o quarto, a cama, sacado, o sofá Colocou um Tidala, eu falei que eu prefiro o Timaia O pai tá flaco, o pai tá bala, uma dose de dreia e ela falou que adorava um rasta O pai tá magro, o pai tá chaba, duas doses de dreia e ela falou que quer casa com rasta Sem Netflix, sem tio, quero você bem selvagem, não é catuaba Mas se beber até o fim, vai ficar embriagada Eu não sou seu e você não é minha Mas hoje eu quero você pra ser minha rainha Minha, minha, minha Oscar E se tira a calça Sem pressa que o Jô quero aproveitar Me aproximo do seu corpo, sinto perfume no ar Uma taça de vinho Que eu quero ver o circo pegar fogo, olho no olho Só nós dois, uma proposta eu vou te dar Se não conhece o céu, eu te trago as estrelas Se não me conhece, eu sou o shake, trago frutas e riquezas Se não se incomodar, vamos fugir desse lugar Com todo respeito, eu não aceito, não como resposta Eu te quero, você quer, essa é a lei da atração Netflix coberta, essa é a melhor opção É sério, sincero, sem cena, sem encenação Te espero, sem jogo, sem rolo, sem hesitação Sou sua série preferida e não diga que não Sou filme da sua vida e não diga que não Que eu sei que está ciente da situação Mas se tempo é dinheiro eu vou investir Jantar italiano, belo sushi Bolsa da Prada, Jorge Armani Paco Rabanne, Gucci ou Louis V Esse é o futuro, esquece o passado Vem viver num mundo novo, eu sou visionário SP Django, Lilo, Dela Zica, DJ Pereira Tá dando o recado Sei que está ciente da situação Se ramela melhor do Nicolá Você não é minha última opção Embaixo do edredom que o bicho pega Sei que está ciente da situação Se ramela melhor do Nicolá Hoje o controle está em suas mãos De quatro no edredom e o bicho pega Se tornar do Face pra mim, brilho e o bicho pega Sei que está ciente da situação Se derrubando e o bicho pega E também tranque a estratégia de pé Qual é a ideia do que você quer fake Pois é, declara melhor do Nicolá Inscreva-se de rosa Doce para mim, brilho e o bicho pega Que você quer que eu tenha, porque eu não quero que você quer que você quer que você vocês quer que você possa Obrigado.